Isso costuma não dar certo. Jogaram pelos seus clubes. Muito bem, aí vem o Brasil tocando bola. O Thiago toca na frente, Neymar vem buscar, começa a se movimentar. Brasileiro, o Hernandes, com vontade, brigou pela bola, sobra de Neymar. Tocou para o Hernandes, de novo para o Neymar. Tentou passar, ficou... Exatamente, se o jogo estiver muito encrencado ali pelo meio, eles terão a participação e a visão de jogo já do Daniel rolando essa bola, uma ótima posição para o Marcelo. Aí Neymar, recebe, partiu, botou de um lado, pegou do outro, botou na frente, Hernandes corre pelo meio também, Neandro foi para o chão do Neymar. Apoia no Brasil, apoia na Suíça, apoia no lugar. Ontem, quando o cumprimentante está apanhando muito, ele falou, vou fazer o quê? E o Ronaldinho Galuxo foi lá dar uma dura no Sacha Keber, no hábito aí que, segundo o Arnaldo, entende bastante de banco e de aplicação financeira. Ah, ele usa, talvez o Mano querem que ele use exatamente o nome e o prestígio dele, em certas ocasiões. E é o Ronaldinho quem vai para a cobrança. Seis brasileiros na área, olha o cruzamento, a bola passa, vai direto pela linha de fundo. O Neymar ficou reclamando que estavam segurando ele. E o Leandro Damião também gesticulou, você está vendo aí o Ronaldinho? Com a número 10, eles vão ter Grécia, Eslováquia, Letônia, Lituânia e Nietzsche, vão brigar pela vaga, hein? Não tenha dúvida que eles vão brigar pela vaga para estar no Brasil em 2014. Aí vem o Neymar, passou o pé em cima da bola, cruzamento para a área, cortou de cabeça. O Sparic, aquele que deu a pancada no Neymar. E lá vem ele de novo e deu outra. É o capitão do time, chegou por baixo e já chegou pegando o Neymar de novo. De olho nesse 4 aí que ele chega duro. Neste ano de 2012, vamos chegando aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí o toque de cabeça do Bizinho. Ele jogou com o Marcelo pela esquerda. Aí Neymar, para o Marcelo. Para o Ronaldinho, para o Neymar. Saiu de 3, fez o toque para o Marcelo, muita fio. E a sua da dura. Aí Neymar, carrega. Para o Ronaldinho, para o Neymar. Olhando o Damião, fez bem. Marcelo já tem o domínio. Vamos embora, Neymar. Para cima dele. Bonito o toque. Marcelo, deixa o Neymar. Isso, Neymar, vai. Encaro o segundo, partiu, botou na frente. Tentou. Olha o gol. Segundo lugar no ranking da FIFA. Isso não é para o Brasil, não. Isso não é lugar de seleção brasileira, não. Aí Neymar, recebe. Davi Luiz mancando, Luizão no aquecimento. É, está sentindo Davi Luiz. Fernandinho, a remite. Tentativa de contra-ataque brasileiro. O Neymar saiu da primeira bola. Chegou agora na bola, certinho. Ronaldo de Gaúcho lançou a bola para o Endanis. Tem a chance de achar o Júnior. Olha só as finalizações. São oito finalizações contra quatro. Mas fora o gol, as finalizações da Bólia foram mais perigosas. 63% de pós-te-bola, mas com pouca objetividade, né? E fez 28 anos em janeiro agora. Será que acabou a seleção brasileira para ele? Então são perguntas que tem por aí, não só dos que estão aqui, mas dos que também não estão. Segurança, organização. E o time é da segunda divisão da Suíça, hein? É, realmente. Vem de Irecê, na Bahia. Olha o Brasil chegando. O Ronaldo de Gaúcho tocou para o meio. O Marcelo... Uma fase como quando voltou à seleção brasileira. Ele, quando ele fez o retorno no ano passado, que estava jogando muito bem. Aí a falta marcada. O Neymar mais uma vez ficou no chão. Olha como ele domina. Ah, olha que isso, gente. Esse esparrido. Eu acho que tem definido, para mim, assim, a defesa, né? Do lateral, do Daniel Alves. Até o Marcelo... Uma defesa completa. E do meio campo para frente, definido só mesmo o Neymar. Aí de cabeça o toque. Quem recebe é o Neymar. Carregou para o meio, para Ronaldinho e Gaúcho. Fez o toque. Outra vez para Fernandinho. Neymar tentou com o Leandro Damião. O Hernanes. Ronaldinho recebeu pelo meio. Tentou a finta. Ainda ele. Faz o domínio. Tocou para o Neymar. Tem espaço. Pode bater. Brateu. O goleiro Begovic pegou. Foi a volta dele. Infelizmente, eu estava no Torino nessa época e o Telem me deixou descansando. Então, estávamos nós dois lá, Casa Grande. Eu estava narrando o jogo. Fernandinho. Vamos esperar essa alteração. Neymar veio buscar. Não foi aquilo que eu pensei. Ele está tentando tirar, fazer o que o time vá para frente, dessa forma aí. Vamos aí para 14 minutos. Neymar tentou enfiar. O Elias está lá como se fosse o segundo lateral direito mesmo. O Elias, perdão. O Hernandes. No segundo tempo. Tem que ter sido o arde do mano. Mudou o posicionamento dele. E aí sai um pouco do jogo. Some um pouco do jogo. Neymar tentou o toque pelo meio. Davi. Ronaldinho Gaúcho. O lançamento. Damião estava sumido. Ajeitou no braço esquerdo. Ronaldinho vai sair. Saiu 10 para entrar. Cada momento é cada momento. Está aí o grande Ronaldinho Gaúcho. Vai ficar tocando o bolo do time brasileiro. Neymar, que é indo mais para o meio. Neymar vem buscar. Tem Marcelo por ali. Tem Ganso pelo meio. Ganso fez o toque para o Neymar. Fez a finta. Marcelo partiu. Tocou outra vez no Ganso. Já fizeram falta. No dia 30. No dia 30. Tem os Estados Unidos. Em Washington. No dia 3. Tem o México em Dallas. No dia 9. Tem a Argentina. Em New Jersey. Tudo isso nos Estados Unidos. E no dia 15. A Suécia por lá. Neymar. Capricha, Neymar. Cortou. Bateu. Olha, ele fez tudo certo. Como o craque que é. Ficamos numa visão bem atrás dele acompanhando. Ele foi com a cabeça erguida. Para cima da marcação. Olhando para a marcação. Olhando para o goleiro. Quando ele limpou de lado, ele foi buscar o toque. A cabeça em pé. Dá a impressão dele chutar o chão na hora de finalizar. O time melhorou. Aí o Neymar. O Brasil vai chegando com o Marcelo. Neymar. Fez a finta. Tocou no Marcelo. Muito forte. O volante já está lá na frente. Entrou bem no jogo realmente. O Neymar. Mais solto. Penteando a bola por ali. Ganso. Passou. Elias. Vai passando. Neymar chega. Sai do primeiro. Carrega pelo meio. Tentou o toque. Foi para a entrada do Lucas. Ele faz então a inversão. Vai para o meio. A chance mais clara do segundo gol. Neymar. Tenta ali de fundo. Tenta o cruzamento. O goleiro cai para fazer a defesa. E aí? Como é que fica a casa? Difícil. Mas dá para... Se você colocar um volante só. Dois armadores. Entrou. Portanto, com a número 17. Vamos nos aproximando do final do jogo. Quem sei que você achou da seleção. Três anos para... Pera, não. Doze. Dois anos e meio para a Copa. Nós já estamos trabalhando junto há vinte e três anos. O que você achou da seleção brasileira quando vai sair o Robinho? Vai sair o Robinho. Fica aqui o Robinho na cabeça. O que você achou? Obrigado. 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 Obrigado.